É o mar Eu me mudei agora há pouco Ainda eu não tive boeda Cacho do palha do lugar Vou conectar e pegar Vou deixar tudo arrumadinho E bem limpinho Quanto mais eu ir pro mar E pica tudinho Mas daqui é assim Boca de uma pauta Vou olhar o seu ar E depois eu limpo essa casa Mas meu Deus, que olha tão Eu vou me pôr o quipão A casa não há um mês A roupa há um mês Ai meu Deus, eu vou me botar Vou acabar de arrumar Meu pequeno pelotão Já comei um coligão Cadê a burrante? Não é pato É cacacibu É a monta, canta, calma Fica de pito Daqui é assim Onde tá tudo feitado Que depois eu vim te dar E assim eu vim tudo até atar Ai meu Deus, que culpudão E tudo aqui não é mole não Quando alguém cair a dudar Meu papai eu vou tomar E meu Deus, eu daí cantei Vou deitar mais uma vez E pegar ele e limpar Pra depois eu bagunçar Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch Oi garinha Gostou do meu abrigo? E quebra pro canal? Ai, tá Um, ah Aê 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 Aê